A ieri nós estávamos em conversão com o diretor do ASTEC, e nós está aqui, que para o fim de novembro não está praticamente clá, e agora é ainda que a gente está clá, tudo que está clá, mas o meu avião não vai ter um lugar de novembro, de dezembro, mas é um período que dá muito mais droga com toda a luna, e nós preferiremos para começar para cima, no momento de januário, que está um pouco mais lento. Oi, Josie, eu sei que mesmo aqui, nós estávamos em um contêiner mais, senhor? Eu sei que é a intenção, que não vai ter um contêiner, o que nós estamos trabalhando agora, que nós mesmos em Loutes e com o ASTEC, então, talvez, é um barco de outro, no futuro, se ele vai ter um barco de quina-me, para o motivo que o barco, aparentemente, segundo o Loutes, não está de maneira de ter outro barco de contêiner, não está um pouco mais difícil, e para cima não tem espaço, de maneira de ter em Pabou. E isso mostra que esse é um barco de quina-me, que nem o barco não tem outro, o Loutes é outro, não vai ter um barco de quina-me. Primeiramente, se a Loutes cresce, tem carga, de quando vai amplificar o terreno para cima, ou se aqui não tem mais terreno para amplificar, para proibir carga? Não, também tem suficientes espaços, que é, de maneira, é Loutes, não avisar-me, que se nós mesmos vai para cima, não está mais para cima, que é, não tem problema, não tem barco, mas tem um risco, e para que, como tem que correr risco, se esse não está necessário? Se nós, para o terreno, o barco não é para o bom mês, e vai alto, aqui vai. Não, mas tem suficiente espaço para ir para trabalhar com o nosso, que é o nosso, que é o nosso, que é o nosso termino futuro. Mas, o que nós estamos a fazer, o mais grande é o transshipment mesmo, que o governo tem na vista, se nós estamos a fazer com o oafo de lago, de lago, de lago, de valero, está mais apropriado, se tem roupa, mais espaço, e não está mais fundo, ou por isso, o barco não é roupa, e roupa mais grande. Nós estamos a fazer com o barco, com pouca carga, de uma maneira que nós temos aqui, mas com pouca carga de 10 mil containers, segundo nós, não está bem com 500 containers, 300 containers, 400 containers, mas tem barco, com outra carga de 5 mil containers, acaba no mercado, e o barco não pode entrar aqui, e o poder entrar, sim, não é o alvo de valero. O Jó, segundo a preocupação, com muita corra, o sindicato do 13, tem um pouco de metade, os assuntos de mais personagens, de segurança, o que é o que é o assunto? Você vai conhecer o crescimento, aqui, do personal e app? Não, 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 atalto não. O que eu me lembro, é parte de barcadera, para que o terminal, vai completamente para Astec, que é parte de segurança, também, de Astec. Mas, no último ano, não tem mais renda de serviço, para que a segurança, e essa é a forma, que a roupa de segurança, vai entrar em overtime. Agora, com o bem para a Baalbeck, overtime não te siga, e nós, aprimente, com o mudamento, de o alvo para a barcadeira, não te trece, com o que renda, vai para a trabalho.